Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os 3 relays do costume, o Kiko, o Rikulas e o Fubrocas. Olá pessoal. Boas noites pessoal. Alô. Está tudo bem com vocês, meus caros? E por cada um? Boa noite, Fubrocas. Falem-me. Falem-me de criptoatividades. O que é que vocês têm andado a fazer? Obrigado, Rikulas. Nada. Nesse cripto-mundo, alguma coisa? Agora aparece aquela bolazinha de fenda passar à frente. Ou aquele balãozinho, prestes a rebentar. Está a subir e tal. Não está a cair. Eu sei lá se está a ser... Depende-te do balão. Se é bolteré para... Eu sei lá, meu amigo, se vai para cima, se vai para baixo, se vai para o país. Eu sei lá se eu sou chinesse, se é caralho. Epá, as boças de criptoatividades, não sei como é que estão, mas as minhas andam em cima. Esta semana andei a experimentar o Nostra. Ou seja, a experimentar o Nostra. Não dá-te. Deves ter aprendido uma grande coisa. Não aprendi... Acho que percebi o funcionamento daquilo. Não é mal. Certo. Então explica. E já há a gente por lá. Ah, sim. Peço desculpa. Não quis, de qualquer forma, dizer que não devesse experimentar. Mas já tens de conta no Nostra. Explica aí para o pessoal que não conhece. Ah pá, por acaso não ativei ainda, não. Não ativaste? Estava para ativar e depois deixei de não chegar. Não tem a ativar, é só gerar uma chave privada. Sim, registar, o que seja. É que até o processo de restaragir aquilo é uma espécie de gerar uma chave para Bitcoin ou coisa parecida. Criar uma carteira. Exatamente. Basicamente, aquilo são dois componentes. Temos os clientes e temos os Relays. O cliente é a parte, como tu acedes aos Relays, que é onde estão os posts que vais fazendo. Da parte do cliente, imaginemos que tu queres aceder ao... Não, mas se calhar explicas primeiro o que é que é. O Nostra. Diz o que é que quer dizer de si e diz o que é que quer dizer o nome e, enfim... Por acaso, não sei o que é que quer dizer o nome. Não sabes o que quer dizer o nome? Não. Mas eu tenho certeza que o reclista está. O Nostra é uma espécie de rede social descentralizada. Mais ou menos. And other stuff transmitted by Relays. Pronto, é isso. É o que queres dizer Nostra. Aquilo no cliente parece uma espécie de Twitter. É um Twitter descentralizado. Sim, é essa a ideia principal deles. O cliente, lá está, é gerado aleatoriamente a uma chave privada tipo Bitcoin ou outra coisa qualquer. Quando faz assinaturas com a chave privada, os teus posts... Aliás, os teus posts são sempre assinados com a tua chave privada. Portanto, tu perdes a chave privada também, perdes uma espécie de ownership do post. E eles são transmitidos através de Relays, que é parte descentralizada disso. Qualquer um pode ser um Relay. Tu, quando fazes um Post... Sim, basicamente é um pequeno servidor, um Relay. Transmites por um Relay ou a vários. Mas então os teus posts só ficam guardados no teu Relay? Não, ficam guardados nos Relays a que estás conectado. Sempre confuso. Podes conectar logo a 10 ou 20. Ou seja... É um bocado confuso, mas... Mas o teu Relay fica com uma cópia da Blockchain, entre aspas, todos os posts... Todos os posts que foram feitos, sim. Não, espera aí, eles não passam... Os Relays não passam posts entre eles. Tu fazes posts em certos Relays, se eu não estiver conectado a eles, não os vejo. Certo. Tens que ter a chave para poder ler os posts de um outro user. A ideia é fazer com que tu só possas ler mensagens de alguém que tu conheces, basicamente. Sim, criaste tipo o teu circo. Sim, criaste uma espécie de círculo e é criptográfico. Ou seja, tens as mensagens guardadas nos Relays de forma criptográfica. É preciso teres a chave para poderes descodificar as mensagens de outra pessoa qualquer. Por acaso, acho que estás errado. Acho que estás errado. Em que sentido? Podes ler as mensagens de toda a gente. Só segues a quem queres. Ou em clear text. Tu, quando segues alguém, segues a sua chave pública? Ou estás-me a dizer que as mensagens estão todas assinadas pela chave pública? Não. As mensagens... Os posts. Eu, quando faço um post, não meto aquilo em clear text. Vai ser assinado com a minha chave pública. Só quem tem a minha chave pública é que consegue ler. Sim, mas tu para escrever precisas da privada, ok. Para escrever precisas da privada, sim. Eu, por acaso, essa parte de se é preciso de chave pública ou não, não... Não, a chave pública é para ler. É para isso que é preciso. Sim, sim, sim. Ok. Sim, mas até o momento... Pensa que servia só para dar follow. Não, a chave pública, lá está. Tu só consegues ler se tiveres a chave pública de outra pessoa. Ok. Da outra pessoa. Uma coisa que me pareceu, e agora faz mais sentido, é que tu podes partilhar a tua chave pública num domínio. Certo. Podes partilhar onde tu quiseres. Tipo, a malta o que começou a fazer foi a partilhar as chaves públicas no Twitter, em si. Para que se quiser, é de seguir. Já. Partilhas a tua chave no Twitter que... Depois a malta vai para o Nostra e segue-te a partir daí. E tens um... Porque um dos grandes problemas do Nostra é a identidade. Porque tu não sabes quem é quem, de quem é a chave. Certo. E estão a utilizar, por exemplo, o Twitter como uma forma de publicação. Claro. Está sentindo. Assim. Mas até há badabs que fazem isso, acho eu. De identificação, exatamente. Utilizam Facebooks, Twitters da vida, para executar logins sociais, etc. A parte aqui é engraçada, é que tu ligas... Engraçada, eu achei engraçado. Ligas-te logo uns poucos de relays. Não estás simplesmente dependendo de tu... Aliás, eu estou a comparar isto com o Mastodon. Em que tu fazes parte de um servidor e eles depois te comunicam uns entre os outros. Neste caso, não fazes parte de nada. Simplesmente publicas, vais publicar em relays nos que quiseres. E depois quem te segue é que tem que estar ligado a esses relays para conseguir seguir os teus posts. Sim, basicamente tem que ter interesse em seguir-te. Exato. Outra coisa engraçada é que há relays... É só dizer, os relays são... Quem quiser corre um relay. Ou seja, aí também é um incentivo de... Se tu queres que as tuas mensagens continuem disponíveis, comes-te um relays. Certo. Para elas não se perderem. E eu ao seguir-te, também me apercebi que é possível ver quais relays é que estás ligado. Se estiver muito interessante de seguir, posso-me conectar a eles. Outra coisa engraçada é que tu podes... Tu podes não. Existe relays... Isto é tudo experimental. Estamos aqui a falar de uma coisa bastante experimental. Possivelmente não vais chegar a lado nenhum. Mas é giro. Existe relays que estão a cobrar pelo serviço de te identificarem. E eles fazem isso de forma a prevenir-se de fama. Não estou a admirar de que isso exista. Lá está eu. O que eu estava a dizer, um dos maiores problemas do Nostra, é que a identificação não é fácil. Pá, sigam-nos no Nostra, que a gente vai criar um... Não vamos criar nada. Se isto um dia anda para a frente, a gente cria um canal do Nostra para nos seguir. Para já podem nos seguir mesmo no Twitter. Só a favor. Então ao gosto. Quero ir a perguntar, mas estás a correr um relays ou não? Não, não. Não corre cenas. Não corre cenas. Não me chamo Kiko. Recozo-me a essas porcarias. Por falar em correr cenas, o que é que anda a correr hoje em dia, Kiko? O ano passado mostraste-me uma cena nova. Estava a correr um... Estava a correr um... Um bloco Explorer para Bitcoin. Mas pá, fiz alguma coisa mal e estragui tudo. Foi à vida. Foi à vida até agora a reconstruir. Estava a reconstruir o bloco Explorer ou apenas o... Não, o Node, o Node, entretanto... Não é inteiro. Fiz a geneira no Node. Não sei bem o que é que eu fiz. Conta-me a mim e aos nossos queridos ouvintes o quão difícil é correr um bloco Explorer. Não é difícil só... Pá, precisas é bem de disco. Tens de correr full node. Tens de correr full node, mas não. O bloco Explorer não precisa de indexar os blocos estados. Por isso é que tens de correr full node, mas com lá o server e o txindex on, não é? Que vai mesmo guardar os txos todos. E depois tens de correr um... Tipo um Electron node também, em cima do node do Bitcoin. Os dois? E... O pá, já. Porque o... O Explorer que arranjei usa o... Usa o... O server de Electron, no fundo, como o back-end para a mempool. E para depois conseguires fazer look-ups a endereços e essas cenas. Porque acho que o RPC de Bitcoin, opá, ou não dá ou se dá, é muito lento. Ok. Mas está a dar muito trabalho isso? Vai dar bem? Não, tipo, até foi fácil, só que eu depois estraguei aquilo. Ah, agora está a mudar a falar, não é? Ok. Já, porque aquilo lá está. Eu tenho um terabyte que era para a blockchain de Bitcoin, que já ia nos 600 e tal gigas, não é? Com o txou todo e não sei o quê. Quando ativei lá a outra cena do Electrum, ele criou outra base de dados. Tipo, ele, imaginem, para não estar a fazer look-ups sempre ao node, faz, tipo, constrói uma base de dados com todas as transações. No fundo, quem quiser correr um chain analysis, só precisa de duas coisas. Precisa de um layman, de um full node e desta cena do Electronode. Ele depois cria essa base de dados, lá está, tipo, fez lá tudo. Ok, com base de dados tudo. Só que nisto, lá está, tipo, aquele já ia quase com um tera e meio, ou lá com a taquia, então ainda não cabia no disco e, pá, estarei com aquilo, depois apaguei e lá fiz as negras. Basicamente. Estás agora a sincronizar tudo de novo? Sim, deve ser. Faz parte. E, em termos de configurações, quão difícil é que é correr isso? Isso é docker para aí? É só... Pois é, pá, eu, para o node é fácil, não é? Tipo, estava a correr o core, portanto, tem muito a que saber. Depois, o resto estava a fazer com docker. Ok. E até pus o Explorer numa máquina à parte, mas o Electron node convém correr-me na mesma máquina porque ele tem que aceder ao disco onde estava a blockchain. Podia fazer a cena por rede, vale a pena. Certo. O Electron acede diretamente aos fecheiros do blockchain ou comunica com o Bitcoin Core? É isso, ele faz as duas coisas com o RPC do Bitcoin Core. Certo. E a outra vantagem de correr na mesma máquina é que não precisas dispor, não é? Tipo, à rede. E acede também ao disco, à base, à... A parte é um bocado esquisita, sim, sim. Pois, não sei. As fecheiras em que elas estão a ser a... Não sei explicar, mas faz as duas coisas. Pronto. Ok, desde que funcione. Está-se bem. Pronto, ficamos à espera do Explorer do Crypto Café para a semana, com o Kiko para a sincronizar. Sim, vou trocar. Isto tudo, porque eu queria, tipo, usar o meu Block Explorer, até que usar um de... Sim, queres confiar que as transações estão todas no teu nome? Não há cara a usar a... E que quando precisar de usar um Block Explorer, essa informação não está a ir para, sei lá onde. Estás a querer ser privado em Bitcoin. É mais isso. Faz sentido. É bem. E para mim é sempre fã. Sim, é sempre uma experiência. Para falar em Bitcoin, já agora, esta semana, não sei o que estou a mexer nisto, mas tive a olhar de perto para uma instalação do BTCP Server. E aquilo é giro. Vocês já alguma vez usaram? Como clientes, vá? Se calhar como servidores? Não. Não vá. O BTCP Server, basicamente, é um serviço de... É um cliente para fazer pagamentos. É uma espécie de BitPay, mas alojado localmente. E aquilo já tem bastantes funcionalidades. Está giro. Correr aquilo é bastante simples. É executar dois ou três comandos. Aquilo é tudo por containers. Executou o Docker e está a andar. E depois, como funcionalidades? Dá para ter várias lojas. Se tiveres mais do que uma loja, se quiseres emprestar-te o servidor para outras pessoas, podes fazer setup a mais do que uma loja. Podes criar os invoices por loja. Já tem a LN. Tem a LN, exatamente. Dá para configurar já a LN. Pois é, eu vi que a LN agora também já há umas soluções assim, Docker mesmo, easy. É para por acaso a parte da LN ainda não foi instalada. Portanto, não sei se é fácil ou se é difícil. A parte do Bitcoin é bastante simples. Aquilo conecta diretamente ao Core ou ao Electrum. Podes escolher entre um e outro. Aquilo, por defeito, para desenvolvimento, até de cria um nó RESTEST. RESTEST. Acho que é RESTEST. Que é uma espécie de no local, que não comunica com ninguém. E és tu que crias os blocos à mão. Quase por clique. Clicas para a frente para criar blocos. Para testes é fixe. É tipo testes, já. Sim, é uma testes, mas mais manual. Nunca tinha visto. Por nome, acorres uma testes, liga-te a nós e descanar à procura de... FALCETS ou assim. Exatamente, FALCETS ou tens BITCOIN. Ou tens que minar. Ai, ai, ai. Isso é engraçado, por acaso. Ali não, ali tu dizes, quero mil BITCOINS. E minas mil BITCOINS com um clique. E continuas os testes. Está fixe. Continua no BTCP Server. Lá está. Aquilo tem suporte a Segwit, suporte a Lightning. Tem suporte para vários altcoins. Tudo o que é clã de BITCOIN, como é evidente, é suportado. Tirando os clãs de BITCOIN, existem algumas outras. Que eu, por acaso, não tenho agora aqui a lista. Mas não são muitas. Uma delas é o Monero. Por acaso, o Monero já há uns anos que financiou o desenvolvimento do BTCP Server para suportar o Monero. O que eu fiquei triste de saber é que aquilo não suporta a Ethereum. A comunidade da Ethereum não se focou em desenvolver para aquilo. Ou seja, não há suporte nativo nem para a Ethereum nem para a ERC-20. O que é um bocado estúpido. Visto que a ferramenta é boa, não há esse suporte. E não deve ser difícil, não é? Tipo, deve ser um módulo, fazer um módulo para a Ethereum. É, literalmente. Já é complicado. Ou seja, já existe alguém que fez, mas não está funcional. Já. Deve estar meio completo, não está... Eu acho que, por acaso... Mas isto vai, a minha opinião, não é muito fundada com grande estudo. Mas acho que o Ethereum nunca se focou muito na parte dos pagamentos de coisas. Sim, um ecossistema dentro do mesmo. Parece-me que isso há de ser um bocado por aí que a coisa não... Sim, porque não deve a ti, em teoria, nada deve, não é? Não, isso não há mesmo. Isso é certeza. Aí, lá está, a única questão é se há interesse de desenvolvimento ou não. O que é que faz quando se faz? Interesse, por acaso, acho que há. O Ethereum é a redonda... Não, de desenvolvimento. Ah, sim, desenvolvimento, desculpa, certo. Mas em termos de utilização, para quem quer este tipo de serviço, quem precisa dele, faz todo o sentido de ter Ethereum, até pelas stablecoins e fins. Para receber, já, para receber pagamentos, não é? Pelo menos. Já, pelas tables, nem que seja para receber... Nem que se fosse só pelas tables, certo. É estúpido não insistir. Vamos fazer um... Nós podemos estar a falar e a ver uma alternativa melhor. Simplesmente não conhecemos. Ou seja, para pagamentos em Ethereum. Pagamentos open source sem Ethereum. Existe alguma coisa? Não estou a ver nada. Pá, existem carteiras, mas faria isso. Pois, é isso. Aqui estamos a falar de serviços para o merchant. Certo, certo, certo. Pá, devem ver. Devem ter só... Atenção. Sim. Provavelmente a qualquer coisa, mas... A certeza absoluta que há, mas nada que tenha uma adoção muito grande, até porque lá está. Pronto, que seja assim bem conhecido. Exato. Mas também quem é que vai usar Ethereum dessa forma, não é? Diria, não é? Tipo... É, o pessoal vai mais pela cena de login com a MetaMask e já está feito, não é? Tipo, depois pagamento é fácil. A questão aqui é que lá está, este PTCP Server dá-te tudo, mão beijada, e se quiseres depois interagir com o Ethereum, tens que estar a fazer uma implementação à parte. Pois. É o que é. É estranho. Por alguma razão, não existe a integração perfeita, talvez venha a existir no futuro, acho que faz sentido porque, como eu estava a dizer isto, parece-me que funciona muito fixe e forma de pagamento, aquilo, quando vais fazer o pagamento, faz-me lembrar o BitPay no início, que era só aparecer, aparece o QR Code, mandas para lá o dinheiro e está feito, faz a transferência, esperas para uma confirmação. Eu já ouvi dizer que o BitPay agora já não está tão mau, mas não voltei a testar. Vi um tweet, basicamente. Precisa de login, para mim está mau. Não, acho que já não. Não? Era isso que eu estava a querer dizer, acho que já não. Ok, ok. Tenho que experimentar pagar um domínio novamente. Mas está experimentando. Sim. Além disso, e eu por acaso foi uma coisa que eu comentei, é que fazia sentido criar serviços deste género com suporte para plugins do BitPay, para aproveitar todo o trabalho que já existe, mas mesmo o BTC Pay Server já tem muitos plugins feitos. Por exemplo, se tiveres uma loja com WooCommerce, que é dos e-commerces mais conhecidos, já tens plugin para integrar o BTC Pay Server na mão. E WooCommerce. E WooCommerce, sim. E outras coisas. Isso é muito fixe, por acaso. Mas é o que eu te digo, tipo, qual é que é a relação entre a relação da Bitcoin e pessoas que aceitam ou que fazem pagamentos? Tipo, eu acho que... Normalmente é nula. É nula, pá, lá está. Eu até vou dizer... Pai, se calhar o que eu vou dizer não é bem verdade. Não desta forma, mas talvez já tenha havido momentos no tempo, tipo 2013, 2014, que tenha havido mais a relação de mercantes para pagamentos, se calhar, do que há hoje. Eu por acaso... Se calhar estou a exagerar agora, porque já... Não, mas... Mas olha que eu não sei se está certo, porque... Para algumas coisas... Tenho aqui para o próximo tema, uns gais que fizeram... Fizeram um estudo das moedas... Não, não disse, não disse, duvido. Ok, duvido. Fizeram uma análise de mercados, de mercados, de utilização de criptomoedas, e uma das coisas que eles mostraram é que ao longo do tempo houve muitas empresas que aceitaram cripto e depois voltaram a deixar de aceitar, que é giro. Pois, exato, é esse o meu ponto. Agora, se é a maioria, se não é, pá, não, pá, também não me quero... Não, e aí, se as que aceitam Ethereum são dApps, não é? Tipo, lá está, tu vais ao site, ligas com a Wallet e tiveres que pagar Ethereum ou SDT, fazes, pronto. Não precisas de um... É, mas por acaso... Lá está, foi a semana que passada, tivemos uma conversa com um gajo que estava a dizer pá, como é que eu converto Ethereum para uma chave, uma coisa qualquer fora da Ethereum? Não convertes? É tudo dentro. É tudo nativo digital. Mas espera, mas a Bitcoin tem aquela cena do Open Dime, ou o que é que é, do Nick Carter, que tu consegues pagar com uma tipo umas penezinhas. Não é? Isso é giro. Encaixas Bitcoin na PEN, por acaso não sei como é que isso funciona. Procurem Open Dime, é muito fixe. Sim. Já é uma moedinha. Já, já. Uma moedinha, uma PEN, uma moedinha. É tipo um one-time use, não é? Um one-time use, exato, é isso. Mas é interessante, pá, é uma perspectiva um bocadinho diferente, basicamente. Eu acho interessante. Ok, só para acabar aqui com o BTCP Server, uma das empresas que usam o BTCP Server, eu não sabia, e já que a falámos dela, é o CoinCards.com. Já falámos aqui deles anteriormente, é uma empresa norte-americana que vende gift cards, do género do Bit Refill, mas ao contrário do Bit Refill não é servida por maximalista. Então, aceita mais moedas. E é interessante eles usarem o BTCP Server. Dentro das moedas que eles aceitam, eles mensalmente publicam as moedas que, a porcentagem de vendas que fizeram com cada moeda, e só para referência, no mês de janeiro. 34% foi com Bitcoin Unshain, 26% foi com Monero, 12% com Ethereum, 8% com Litecoin, 7% com Binance Pay. Pronto. Está fixe. Está certo. Eles aceitam Ethereum. O que é que eles usarão para aceitar Ethereum? Se calhar tem uma integração qualquer com o BTCP Server. Tem que dar na vista de hoje. Mas podias-lhes perguntar. Sim. É isso. Andando em frente. Riklas. Eu. Ouvi dizer que o local Bitcoins ficou fora de serviço. É verdade. Ouviste alguma coisa? Confirmo essa notícia. O que é que aconteceu com os gajos? Oh pá, um dia, fatídico, lançaram um comunicado em que por causa do cripto-inverno iam deixar de funcionar e vão deixar de funcionar esta semana. Já não dá para fazer trocas e vão encerrar a plataforma, acho que é segunda-feira. Mas achas que foi mesmo o cripto-inverno? Pai, eu deixo não ao primeiro cripto-inverno. Não acho que tenha sido cripto-inverno. Acho que isso foi só a desculpa de mal pagadora para não terem que dar uma explicação a sério ao público. Eu suspeito que tenha algo a ver com alguma decisão regulatória de alguma investigação internacional, qualquer coisa do género. Se eu tivesse que meter o meu dinheiro, dizia que foi por causa do Bitslato até. O Bitslato, aquela exxange que nem a conhecia? Sim. Exceto a malta do Bitslato que... Ah, desculpa, exceto a malta do... Que usava o LocalBitcoins que aceitava dinheiro da Bitslato. Achas-me, espera, achas que essa é que seja tipo um scam gigante, é isso, basicamente? É o Bitslato? É o Bitslato, é o Bitslato gigante. Era uma lavandaria gigante de dinheiro rúcido. Tudo e mais alguma coisa. E que usou o LocalBitcoins de alguma forma. E usava o LocalBitcoins para levar o dinheiro. Ok. Era o que acontecia. E usou a Binance também, mas a Binance provavelmente conseguiu cooperar de alguma forma que o DOJ não esteja tanto em cima. Digo eu. Possivelmente. Pode até andar também. O que é que é o DOJ? Departamento of Justice. Ah, ok. Departamento de Justiça. Of the United States of North America. É um CIAP. É um CIAP lá do sítio. Sim, lá está. Falando do LocalBitcoins, não faz sentido nenhum eles estarem-se a queixar do cripto em inverno. Visto que já passaram por aos poucos. E este aqui nem sequer estava a ser assim tão mau. Pelo que me parece. Eles continuavam com bastante volume. Não é só isso que é. Repara. Eles não teriam uma exposição, não é? Eles tinham um volume de uns 10 milhões por semana. Para aí há uns 6 meses. Tudo bem. Ou mais até. Mas. 10 milhões por semana, não. 1% dá 100k para semanais. É. É um bocado por aí. O cripto em inverno não lhes estava a correr assim tão mau. Mesmo que tenham que pagar servidores de infraestrutura, pá, com 100k paga-se muita coisa. Portanto, eu não como muito bem essa justificação. As coisas pagam só mês, nem à semana, não é? Não amante. É pá, pois. É pena que o LocalBitcoins tenha fechado. Houve muito pessoal a ter a sua primeira interação com Bitcoin através do LocalBitcoins. Felizmente existem alternativas. E foi das primeiras, não é? Acho que foi. Estava aí. Sim, sim. Foi a primeira, sim. A primeira, sim. 2000 e... E não antes da MT-GOX e tudo? Não, não foi antes. Foi durante... Acho que foi ao mesmo tempo. Ou ali, já. Mais ou menos ao longo do tempo. Acho que sim. É uma boa. Ainda estava aí a pena. A forma de funcionamento era diferente. O MT-GOX era para irem a um sítio e comprar o LocalBitcoins. Inicialmente, pelo menos é o que me parece, para isto era pessoalmente com uma pessoa e fazer o troco em mão. Mas possibilitava-te fazer isso. É físico. Entretanto, que evoluiu. Ultimamente já tinha o KYC e tudo. Quem se diz que estava no LocalBitcoin já tinha que fazer o KYC deles. Ou seja, eles já tinham algum tipo de regulação? Não, eles eram uma entidade regulada na Finlândia. Tal e qual como nós somos aqui em Portugal. Nós, a Luz Digital Assets. Eles são regulados, eram regulados na Finlândia. Não sei. Mas mesmo sendo regulados, como é que eles garantem que os vendedores deles estavam a garantir a regulação? Também era... Ou seja, eles estavam a levar como pressão. É isso. Eles são regulados, certo. Concordamos. As pessoas que se registram com eles são regulados. Mas como é que eles garantem que quem está a vender tem a licença como o caso da Luz ou Digital Assets? Eles perguntam-nos, no caso da empresa, quando estamos a registrar, se é suposto. Se é suposto, não. De que país é que é? Se temos programa de KYC e AML ou não, também... Eles fazem-se as perguntas. Claro. Se for uma empresa, perguntam-lhe isso. E depois, se tu não fizeres com play, problema teu, não é? Mas também pode ser problema deles. Não, não é bem assim. Sim, também é problema deles. Imagina-se, se for de um país em que eles saibam que há uma licença, perguntam-se se tens licença. RIP Local Bitcoins. Aquilo agora vai ser um site de notícias. Mas aposto, temos de apostar para... Até o final do ano vai ser um site de notícias. Não estou a ver eles a fazerem mais. E, felizmente, há alternativas. Se tiverem à procura de uma alternativa para o Local Bitcoins, tem o Paxful, que é Bitcoin e Ethereum. Certo, Ricos? Não, já nem tem Ethereum. É só Bitcoin. É Bitcoin, o SDT e o SDC. Ok. Tem o Paxful, tem o Adloddle, que é apenas Bitcoin e é o mais descentralizado deles todos. Mas também diria que é o mais complexo de trabalhar. Sim. E tem o AgoraDesk, que é Bitcoin e Moner. E diria que são os principais. Portanto, se tiverem à procura de um sítio para comprar Bitcoins... Há mais de 10 ou 3, mas têm muito pouco adesão. Sim. Se tiverem à procura de sítios para fazer trocas pessoalmente, ou pelo menos de forma mais descentralizada, ainda têm estes sítios e... Melhor do que nada. Força nisso. Força nisso. Sim. Já agora... Tem sempre o BISC e essas, não é? Sim, pois, exatamente. Já agora deixam-me fazer aqui a declaração de interesses. É que a Luzo Digital Assets está em todos os que eu disse. Não sei. Se calhar convém fazer a declaração de interesses se não vem cá o regulador. Ainda nos fecha o podcast. Também devia estar na BISC. A BISC tem um problema com a Luzo Digital Assets. Não permite que a Luzo faça a Pax Compliance. Ah, ok. Não tem-se que achar-te com o cliente. Exato. Apenas se tiveres uma reclamação. Mas sim, o BISC ainda é o mais descentralizado. Se bem que é descentralizado e é complexo. Eu não recomendaria o BISC com os nossos ouvintes. Tens que já ter Bitcoin para conseguir fazer uma transação com Bitcoin, que é estúpido. Para fazeres logo uma transação, tens que fazer um depósito. Eu nem sei o nome daquilo. Já não ousou há algum tempo a ser honesto, mas... Chegaste a ousar? A fazer alguma compra? Já, mas já... Quando aquilo começou há uns... É isso. Vamos então andando para a frente. E vão comprar Bitcoins nesses sítios todos. Se calhar fazemos aqui um rollback. Nós, na semana passada, tínhamos que falar da Kraken e da multa de 30 milhões que eles apanharam. E estávamos aqui a especular se a Coinbase também fazia staking ou não. E porque é que eles não tinham apanhado multa. E acho que o Rick hoje sabe. Quero nos explicar porque é que a Kraken teve que pagar 30 milhões de multa e a Coinbase se a fosse. Apesar de também fazer a staking. Sim, estás a exagerar um pouco naquilo que eu vou dizer, mas já... Estou a ver o peixe, pá. Sim. Portanto, a Kraken não se quis envolver legalmente na defesa do produto, aparentemente. Pelo menos foi o que o CEO disse. Deixaram que ia ser uma batalha longa para aquilo que eles queriam estar a despender e pararam simplesmente de operar o serviço que eles tinham. Agora, o serviço que eles tinham, quem olhasse para aquilo com olhos de ver, era claramente um contrato de investimento e fazia parte dos serviços regulados pela SEC, pelo menos nos Estados Unidos. Ou seja, pelo menos nos Estados Unidos. Isto porquê? Porque eles simplesmente diziam-te, olha, coloca os teus Ethereum ou o que quer que seja connosco, nós pagamos de X% de yield e tudo o que é um contrato de crédito, de yield, é um produto regulado. Por outro lado, se forem ver o contrato da Coinbase, eles explicitam qual é que é a taxa que eles cobram pelo serviço, ou seja, o que eles vos dizem é que fazem o staking por vocês, com as vossas moedas, mas cobram-vos X% do resultado final e dão-vos o resto. Ou seja, em termos legais e contratuais é completamente diferente do serviço da Kraken. Em termos práticos, vai acabar por ser muito semelhante. Em termos práticos é a mesma coisa, só a formulação do contrato é que não é a mesma. Exato, o contrato é diferente. Em termos práticos, por trás estão os dois a fazer o mesmo. E a diferença aqui é a Binance dizer quanto é que está a cobrar e a Kraken não? Binance não, a Coinbase. A Coinbase, desculpa. Essa é a diferença maior no contrato. A Coinbase diz quanto é que cobra os clientes e a Kraken não. Ok, giro. Mas o que é que a Kraken promete que a Coinbase não promete? Nada, tipo o yield é o mesmo. É o mesmo. Não é porque a Kraken vai fazer o mesmo que a Coinbase. Sim, eles fazem o mesmo. A diferença é que a Coinbase diz-te 2%, vou tirar nomes ao ar, 2% é para nós e 10% é para ti, como cliente, enquanto que a Kraken te diz apenas 10% é para ti, não te diz que o contrato dá todos no total. Ok. Essa é a diferença. Engraçado como uma diferença tão pequenita vale 30 milhões. Opá, lá está. Na minha ótica não vale, ou seja, eu acho que a Kraken se tem despendido um bocadinho de tempo e de recursos. Mas se calhar gastava 30 milhões ao fim ou mais, estás a ver só em advogados e não sei o quê. Talvez, talvez não. E se calhar feitas as contas foi isso. Olha, não vou perder tempo. Epá, eles tinham feito um... Não vou perder na mesma. Eles tinham feito um favor... A gente também não sabe quanto dinheiro é que aquilo dava à Kraken. Pode ser que não desse dinheiro suficiente para eles estarem a ralar. Pois. Epá, de qualquer das formas eles tinham feito um favor à comunidade se tivessem ido para a porrada. Não indo, não fizeram favor a ninguém. É que pagaram a multa. É absolutamente estúpido. O dinheiro dos outros também faz-se para a comunidade. É fácil. Mas é... Há que escolher as batalhas. Acho que eles acharam que já estava perdida. Mas é um bocado ridículo essa atitude. É. Do meu ponto de vista. Não, eu acho que concordamos todos. Já tínhamos falado disso. Já, mas sim. O Rickles ainda não. Sure. Sim. Sim. O Rickles veio cá dar-nos a explicação dos 2%. É. É bem. Dá a porcentagem à parte. Dá a porcentagem à parte, sim. Eu não sei quanto é que é o número. É bem. Pronto. E com isto a Kraken perdeu 30 milhões. Mas olha, mas falando de staking eu lembro-me que há um mês talvez houve um porradão de influenciadores do X que tiveram... Pá, tiveram cartas da... Sim, 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 exatamente. Obrigado. E, pá, e não deu em nada. Pelo menos até agora não se passou nada porque lá está. É a diferença. É um bocado a diferença entre uma coisa que é um smart contact que geras a própria e falas do projeto, mas é um produto, não é? Não estás a ser pago para fazer isso. Pá, e mostra um bocadinho se calhar também a diferença, ou o potencial de diferença, digamos, em termos de regulação mesmo. Pá, acho também interessante. Pelo menos é um tópico interessante. Eu, pelo menos, pago. Pá, vou continuar a seguir com atenção para ver qual é que é o resultado. Sim. Mas até agora... Acho que também vai ser interessante porque acho que há aí uma... Acho que a definição de promotora na lei de contrato de investimento permite que há já aí algum entendimento diferente e que tanto esses youtubers como quem criou o projeto possivelmente possa vir a ter consequências caso ele... Principalmente caso ele não corra bem. Vamos ver. Sabes quem é que não concorda contigo? Com qual de nós? Comigo ou com o Rick? Com o Rick? Contigo, Furocas. Ah, ok. Por acaso até pensava que estavas a falar Rick. Ainda bem que perguntei. Sim, diz lá. O governo holandês. O governo holandês? O governo holandês? O governo holandês. Não, não é o governo. Peço desculpa. É o departamento de justiça holandês. O D ou o H. O D ou o... O D ou o D. O D ou 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 o D ou. Pá, foi um... Porque... Porque, porquê, porquê? Vocês estão lembrados do caso do tornado cash? Sim. Aquele smart contract que supostamente faz mix das moedas para... Mixer titério em smart contract. Exatamente. Que na realidade é um mixer, mas ok. Uma espécie de mixer. Esta semana foi negada a fiança de Alexei Pertero, desenvolvedor do Tornado Cash. O Alexei está acusado de lavagem de dinheiro por causa de ter desenvolvido o Tornado Cash. E a razão de ele estar a ser acusado de... Estou a repetir, peço desculpa. Estava a dizer que a razão de ele estar a ser acusado por causa de ter desenvolvido o Tornado Cash. O advogado dele demonstra-se optimista e diz que está a contar de conseguir explicar ao tribunal o que é que é um smart contract e porque é que o Alexei não está ele próprio a levar dinheiro. Nós na verdade até dizemos que íamos esperar por mais notícias para dar um melhor feedback. Se isto tinha razão de ser dele estar a ser detido há tanto tempo ou não. Aparentemente até não tem. Porque nós não sabíamos se haveria realmente alguma coisa por trás. Mas aparentemente ele está mesmo detido só porque desenvolveu o código do Tornado Cash. E isso realmente não é bom para ninguém. True story. Deixa alguém que esteja a desenvolver em cripto o pé atrás. Pelo menos se estiver na Holanda. É para lá está. O advogado diz que está confiante que vai conseguir explicar ao tribunal como é que isto tudo funciona e porque é que o Alexei não participou ativamente na lavagem de dinheiro. Ou não participou de maneira nenhuma. Simplesmente desenvolveu o código. Vamos esperar por mais desenvolvimentos. Para já simplesmente foi denegada a fiança. Porque pensam que ele possa fugir após ser libertado. Pois. Interessante. Está bem. Mas é um bocado estúpido mesmo. Ele é russo, não é? É russo, sim. É uma cabala. É só uma cabala. Relaxa. Sim. E agora para terminar. Há bocadinho, mesmo há bocadinho, isto é fresquinho. Os dados já são do início do mês, mas eu só descobri isto há bocadinho. Encontrei um relatório com a informação de utilizadores a usar criptomoedas. De? Utilizadores. Pessoas, porcentagens e afins. Estou a tentar abrir o tab correto. Não estou a abrir o tab. Peço desculpa. Ah, está aqui. No meio das 50. No meio das 50, sim. Isto é disponibilizado pela AAA. Eu não conheço a organização, simplesmente, para estar aqui já o WhatsApp, que eu não conheço, mas parece-me... Não tem que ver o resto. Parece-me figo digno. Eles têm aqui a dizer onde é que foram buscar os dados e dão-nos informações interessantes. Como, por exemplo, vocês por acaso sabem qual é o país que tem mais utilizadores de criptomoedas? Posso? Posso responder a mão? Posso, posso. Posso. Mandavara. Nigéria. China. Não. China. Espera, espera. Portugal. Índia. Portugal. Portugal. Portugal é a segunda. É a segunda. A ilha de São Tomé. Não, estou a falar em utilizadores, ou seja, brutos. Não é porcentagem. Não é porcentagem. Mas espera. Ah, estás a falar do tipo de total. Eu tenho as duas coisas. Tens as duas vertentes. Se não é a China e a Índia, você vai dar estranho. Não, é a Índia. É a Índia. Ah, ok. Não, mas alguém disse Índia por aí. Disseu, disseu. Ah, não ouviu, Kiko. É a Índia. A Índia tem 157 milhões de utilizadores de cripto. Sim, se for por número de utilizadores, a tipo bruto, já. Mas mesmo em porcentagem, não está muito mal. São 11% da população deles. 11% dos indianos usam criptomoedas. O top 5 é a Índia, Estados Unidos, Vietnam, China e Brasil, que são os que têm mais pessoas em bruto a utilizar criptomoedas. Em termos de porcentagem da população, vocês têm ideia? China. Também não. A China era difícil. A China era muito grande. É um país com o mesmo número que nós temos em Portugal. Suíça. United Arab Emirados Árabes Unidos. Qual é? 27% de Árabes Unidos têm criptomoedas. Já mais não quase. 7% de Árabes Unidos. Por favor, olha. Espera, espera aí. Editor, por favor, faz um clip com essa parte. Faz um clip com essa parte e partilha depois. Como é que se chamam os homens, já agora? São só Árabes. Sim. Eu ia dizer, 27% de Árabes, mas acho que Árabes engloba mais gente. Certo, certo. Ali são só os Árabes Unidos. Pronto. A seguir vem o Vietnam, com 26%. Depois vem os Estados Unidos com 13%. Filipinas com 13% também. E Índia com 11%. O Índia está nos dois topos. É giro. O Vietnam é que estão. O Vietnam não sabe porquê que eles têm tanta gente. Também fiquei espantado. Não esperava. Permitam-se talvez, mais ou menos, mais Filipinas. Não sei. Só a mandar dinheiro através de cripto. Sim. Ou então por causa das sweat factories de NFTs. Posso ver. De sweat factories de NFTs. E de ser a cena disso, apareceu uns clipes. Aquelas farms de players. Exato. Exato. Hámos de late learn. Ah, já, já. Está lá. Isso existe. Pois é, pois é, pois é. Não sabia que isso existe. Não sabia. É evidentemente que existe. Não problema. Foi uma cena. Pá. Não está muito longe do top. A Venezuela tem 10% da população a usar cripto. O que é de esperar. Por acaso, falando na Venezuela, eles já eram um utilizador já hábitos do LocalBitcoins. Vamos ver por mim que estes venezuelanos vão todos. Já eram eu. Desculpa. Acho que até já nem era assim e nada por aí além. Havia um gajo que fazia um update semanal. Eles estavam a trocar acho que 27 BTCs no LocalBitcoins. Semana. Ou seja, 600k para a Venezuela. Privilegio é bastante. Ou para a Venezuela. Enfim, entre clientes da Venezuela. Mas o gajo também diz que a grande maioria que deixou de estar lá foi para o P2P da Binance. Ok. O P2P da Binance está contra a ação. Sim. Boa. Está em todo lado. Está em todo lado, sim. Realmente, pronto, é giro. E porquê que eles não acedem diretamente à Binance? Porque não têm bancos com a Binance, é isso? Faz-me sentido que seja isso. Não percebi. Porquê que os venezuelanos não usam diretamente a Binance e usam o P2P? Porque não há fiat. Não há bancos. Pois. Não há fiat gateway da Binance direto para os clientes. Inclusive o P2P. Bem, mais ou menos o que aconteceu quando não houve euros para a Binance. Também o P2P na Europa ficou forte. Bem, faz sentido. Continuando. A Ucrânia também tem 10%, que é giro. Tem ideia de quanto é que Portugal tem de pessoas... Em percentagem? Em percentagem. Tem aqui as duas informações. Eu diria 1% ou menos. Pois. Não sei. Nossa, isto é muito bem. 2.6%. Olha. É um espetáculo. Mas isso deve estar errado, meu. Pá, mas pronto. Acabamos de ficar-se crédulo da... Completamente, não é? Desta... 2.6%. Desta pesquisa rigorosa que eu encontrei. Quantas pessoas é que são? Desta e cinquenta mil? Desta e cinquenta mil. Desta e cinquenta mil. É, por aí. Tipo assim. Roughly. Muita gente, cada cinquenta pessoas uma usa cripto. Por acaso, estando nós no mundo de cripto, eu conheço muito mais do que uma por cinquenta. Mas não me espanta. Por acaso acho que é criativo. Sim, não sei se o nosso caso seria o ideal para me vir. Com a aplicação de cripto no telemóvel que eu não me admiro. E já agora, só para dar o último número. Já somos muitos então. El Salvador, que é a capital do Bitcoin. Eles aceitaram o Bitcoin como legal tender. Qual é que acham que é a porcentagem que eles têm de zonas de cripto? É bem de baixo, até menos de um porcento. Pá, era lindo. 1.7. Espetáculo. It's going very well. Ou seja. Voltei no bondo soon. Não, sabes que aqui houve lá um backlash um bocado de malta que não curte Bitcoin só porque é do governo. Só porque é do bukelet. Só porque não curte o bukelet. O governo quer isto e eu não o quero. Não presta. Pá, se fosse em Portugal, atualmente até fazia o mesmo. Eu dizia logo, pá, há uma manhã aí qualquer, portanto é um esquema. É um esquema, fujam. Fujam da Bitcoin. Comprem euros. O governo gosta disto. Comprem euros, pessoal. Fujam dos criptos. Os criptos são sequer. Entre as pessoas... Dólares é mal. Temos a solução. É o dólar e o traciano. Eles... Não precisam da Bitcoin. Malta, ninguém controla eles. Eles dizem logo, ninguém controla. Está bem. Está bem. A única coisa que o governo tinha de fazer para o pessoal não adotar a Bitcoin. Eles próprios adotarem a Bitcoin e tal. Foi até resolvido. Eles começam a dizer. Pessoal, isto é imutável. Isto é transparente. O pessoal diz logo. Após, estes gaste-tão a gozar. Isto é... Ah, bem. Deixa-me cá ficar com os outros. Deve ser deve. Deve ser deve. Isto é número de pessoas. São 62 mil pessoas. Ou está. Isto há de haver lá parte da cidade de cripto ou caraças que até sim deve haver muitos utilizadores, mas depois o resto do país há margem. Faz-me sentido que seja isso. Vocês têm curiosidade de algum país em específico que eu vos possa dar os dados? Burkina Fars. Agora, por pedidos. Hã? Burkina Fars. Nigéria. E a região autónoma dos Açores? A região autónoma dos Açores. 20%. Nigéria. 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 Nigéria está aqui. A Nigéria é um caso interessante. Eu diria que não aparece porque aquilo tem tanta gente. Mas aparece. 5.7%. Já tenho a dobra de nós. Mas são... 10 milhões de pessoas. Pois, exato. 10 milhões. Elas são 216. Pois, elas são 200 milhões. Sei que aquilo é tanta gente que... Sim, 7% de 200 milhões. Já, já, faz sentido. Já começa a... 5.7. 5.7. 5, desculpa. 5%, whatever. 6% de 200 milhões é um número bastante elevado. Já é um número bastante grande. Por acaso, não sei. Quer dizer, não sei. A Nigéria vê-se aflita para comprar coisas na rua. Para fazer importações porque todos pensam o que é príncipes nigerianos, não é? Não sei. Coreia do Norte. Talvez. É pá, Coreia do Norte não existe. Tem Coreia do Sul. Que é o quê? É isso. Coreia do Sul tem 4%. Já encontrei alguns nigerianos cá em Portugal que tanto fazem P2P para a Nigéria como fazem... Como depois também têm, tipo, empresas de remessas daqui para lá ou fazem um negócio lá de P2P lá. Por isso, por acaso, aquilo tem um mercado P2P interessante. Eles se fortam muito em Nigéria. Sim, agora eles lá o governo está a implementar tipo uma CBDC e quase a forçar o pessoal a usar e a pessoa... Kind of, não é? É uma alta testa àquilo. Também deu backlash ainda maior. O projeto de CBDC falhado é o nigeriano. Mas o governo deve tentar sempre forçar a usar a moeda deles. É CBDC, se é Fiat, pá, who cares? Exato. De tentar sempre que as pessoas utilizem a moeda do país. É, é. Pá, eu percebo. Sim, mas a CBDC tem uma componente em cima, não é? Eles podem pôr, pá, tens que usar este dinheiro até o fim do mês. Mas repara numa coisa. Pá, imagina. Qual é que será? Qual é que será a razão que levarão o governo a ver um tipo de ativos? Tipo Bitcoin e criam outras criptomoedas com apreciações brutais. Eles vão fazer uma coisa igual. Tipo, porquê é que eles não tentam imitar? Eu não percebo isso. Tipo, porquê é que eles não tentam fazer a mesma coisa? Qual é o sentido? Não querem perder a poder? Uma questão de poder? Fazer a mesma coisa e não tens poder? Não, não. Ou seja, pode dizer que eles podem fazer um misto? Não, é. Eles estão a fazer a mesma coisa. É uma CBDC. É a resposta deles às cripto, não é? Mas quando eu digo. É má chance ao mesmo e fazem a cripto deles, pronto. Tudo bem. Tudo bem. É uma resposta. É uma boa resposta. É a shitcoin deles, pronto. Sure. É uma boa resposta. Está certo, está certo, está certo. Tipo, há de ver a dois caminhos. Era esse ou o do Del Salvador, que é, olha, vamos... No Del Salvador não está a correr bem, portanto. Já, já, já. Mas no fundo, há dois extremos. Não, não. Calma aqui que mais há outra hipótese. E um governo... E um governo... Pera, pera, pera. Não estás a perceber isto. E se um governo, em vez de ser... Há uma outra hipótese que ainda é uma mistura morada. Dordescoin. Dordescoin é que vai ser o Ligleter, não é? Eu sou foda. Pá, é o cão. É o cão. Bora para o cão. Pronto. Eu ia. É legítimo. Estava na legítima. É legítimo. Se fosse o Elon Musk a mandar. Isso era genial. Continuando com a estatística. Com a estatística, só para acabar. Eles têm aqui isto, mais de dois, três indicadores engraçados. Diferença entre homens e mulheres a usar cripto. Acho que aqui todos temos a ideia que há muito mais homens. E realmente são 63% de homens e 36% de mulheres. É o que é. Mas agora com a cena toda dos sexos é um problema que não sabes. Depois aquilo mudou tudo. Depois uns já são os outros. Depois mulheres são homens. Homens e mulheres é um por outro. Depois as estatísticas alteram-se. A minha estatística está aqui. Homens e mulheres. Quando tiver outras coisas eu digo outras coisas. Também não vou. Humanas. Humanas. Humanas, exato. Humanas, sim. 72% das pessoas têm menos de 34 anos. Quanto, quantos? 70%? 72% menos de 74 anos. Faz sentido. Ou seja, à medida que as pessoas vão envelhecendo, a partir desta porcentagem vai acompanhar. Nós já estamos a começar a desviar essa estatística. Exatamente, sim, sim, sim. Atenção, atenção. 71% têm nível superior. Atenção. Ensino superior? Sim. Baixar lá até o maior. Pensava que eram de um nível superior apenas. Eu já me estava a sentir. Ensino superior. Eu já me estava a sentir uma pessoa um bocado superior por causa desse comentário. Mas afinal. Afinal, é só o canudo. Ou seja, é interessante, são pessoas meio instruídas à partida. Bem instruídas. Bem instruídas. Sim, sim. E o rendimento médio anual de quem tem cripto ronda os 25 mil dólares. Ou seja, eu não sei. Em Portugal, 25 mil dólares é que quase já a média alta. Não sei como é que é, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se calhar, já não é uma classe assim tão alta. Mas é interessante. É giro. Ficam aqui os dados. Para quem os quiser analisar, vou deixar o link na descrição, se quiserem dar uma vista de olhos. Claro. E é isso. Meus caros, temos mais alguma coisa esta semaninha? Deixa-me olhar aqui para os apontamentos. Vê lá. Meus mega apontamentos. Meus mega apontamentos. Acho que chegaram ao fim. Os preços andaram para cima e depois para o lado. E para baixo. Também andaram para baixo. Acho que andaram para baixo. Andaram para baixo. Talvez tenham andado para baixo também. Não te consigo garantir, não é? Mas talvez, talvez tenham andado para baixo. E aí como é que anda? Como é que anda? Estava a ver como é que estava a mesmo pulo, mas já está a meio melhor. Já está a mais baixinha. Os NFTs já entraram, os tinham que entrar. Pá, vamos ter eventos, não é? Vai haver eventos daqui a pouco tempo. Vai haver o CryptoLaw Real Estate in Portugal. Estou a dizer isso em inglês. Mas, dia 28 de fevereiro, às 4h30, a entrada é livre. Isto é organizado pela Shareoff e a CCA Lofiro. Se quiserem participar, é em Lisboa. O link fica na descrição. O ETH Porto é de dia 16 a dia 18 de março. O CryptoCafé vai estar presente. Portanto, se ainda não se inscreveram, inscrevam-se. São 70 euros. E aceitam cripto, o que é sempre de louvar. E aceitam em técnico, não é? E aceitam em técnico, sim. E a Monarucon já tem bilhetes à venda. Vai ser de dia 23 a dia 25 de junho. O bilhete regular, aliás, já agora digo o sítio, vai ser na Xéquia ou em Praga. Se quiserem aproveitar para visitar Praga, eu tenho a dizer que já comprei o bilhete. Comprei há um bocado, antes que eles gotem. O Kiko não comprou, mas sei que vai comprar. E só para ficarem informados os preços, são 132 euros para o regular, 264 para o VIP. Tem umas t-shirts, umas malas, umas coisas assim. E caso sejam estudantes desempregados ou tenham baixo rendimento, são 66 euros. Isto é um bilhete especial para essas condições. Parece-me interessante. O que é que vai lá estar, tu disseste? Desculpa. É para não sei o que é que lá vai estar ainda. Também da falta, portanto. Sim, sim, muito falta. Pesquisar, ouvemos todos pesquisar, ou quem foi lá fora. Sim, sim, sim. Ora vá. É isso. Para se partilharmos. Achas que vai lá a moto da BSB ou vai lá a moto do Ethereum? É pá, dos dois. E a moto da BSB é difícil, mas do Bitcoin Cash, numa duirada. Se tem piada, por acaso. Bitcoin Cash, acho que era possível. E este agora é para ti, caro ouvinte, que partiu o telemóvel e que tem neste momento o telemóvel partido e está a pensar em vender cripto para comprar um telemóvel novo. Caso estejas para vender cripto para comprar um telemóvel, não faças isso. Pega no teu telemóvel partido e envia ao Rio Canudo. Ele aceita cripto e assim não vendes cripto e o mercado não cai. Por momentos pensei que ias rimar de alguma forma. É pá, até ia, mas agora não consigo. E visto que eu não consigo falar mais, para esta semana é tudo. Até para a semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.